Foi aberta essa manhã no Aeroporto Internacional de Porto Alegre a exposição nos bastidores do aeroporto. A mostra faz uma homenagem às equipes que trabalham nos bastidores do Salgado Filho e também apresenta maquetes de aeronaves e um simulador de voo. Já imaginou pilotar uma aeronave? A experiência pode até ser virtual, mas a sensação vale a pena. Esse simulador de voo é uma das atrações principais da exposição promovida no terceiro piso do aeroporto Salgado Filho. Também chama atenção uma réplica de um DC-10 de 2 metros, um antigo modelo que já saiu de linha há mais de 15 anos. E notem os detalhes por dentro da aeronave, um trabalho minucioso. Completa a exposição uma série de fotos que retratam o dia a dia dos spotters, amantes da aviação que tem como hobby fotografar aeronaves em diversas situações. Ao iniciar essa apresentação das fotos, nós pensamos também, em conjunto, demonstrar tudo aquilo que participa por detrás de um voo. Ou seja, todas as pessoas que se envolvem para que isso ocorra com segurança e com conforto, atendendo a demanda dos passageiros, que são nossos clientes finais. A exposição fica aberta ao público das 9 da manhã às 7 horas da noite até o próximo dia 28.